O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau inaugurou nesta quarta-feira a nova sede das Promotorias de Justiças de Curuatá. Fico muito alegre em poder estar inaugurando, não para o Ministério Público, mas para a nossa população de Curuatá, um prédio com essa instalação ampla, maravilhosa e que vai servir dioturnamente à nossa população. E o nosso Luiz também nos deu esse terreno. Ele e o pai dele também foram sempre muito sensíveis com o Ministério Público, nós temos que reconhecer isso e sempre nos deram boa atenção e está aí o fruto. Nós temos um prédio excelente para que a população usufrua e reclame seus direitos e nós temos dois promotores de justiça bastante dirigentes para cuidar da população. O presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, Gilberto Câmara França Júnior, ressaltou que o Ministério Público é um dos pilares da democracia. E este prédio, a sua finalidade precípua, além de dar maior condição de trabalho para os promotores e servidores, mas também para melhor acolher a população aqui do município de Curuatá, para que possa fazer as suas reclamações, buscar os seus direitos. E assim o Ministério Público cumpre a sua função constitucional de servir e bem melhor atender a sociedade. A solenidade contou com a presença do prefeito Luiz da Movela Filho, do vice Juscelino da Fazendinha, vereadores e secretários municipais. Na oportunidade, o prefeito agradeceu a presença do procurador-geral na cidade e disse que a parceria entre o Ministério Público e o Poder Público Municipal só tem a beneficiar a população, pois o Ministério Público é um defensor dos direitos da sociedade. A promotoria vai passar a ter o seu espaço próprio, e não somente em se tratando de conforto para os promotores, para os funcionários, mas para a população. Curuatá ganha mais um presente, que é esse presente que o povo de Curuatá precisa. A estrutura física também para bem atender nosso povo. O meu compromisso é continuar trabalhando cada vez mais com transparência, com equidade e com clareza, que a nossa gestão está e sempre estará à disposição de qualquer questionamento necessário do Ministério Público e com essa parceria só quem ganha a população, que vai poder ter agora um local próprio para fazer os seus reclames, para levar as suas diligências e terem suas demandas atendidas.